Todas as pessoas do mundo têm um sonho. E alguns sonhos dessas pessoas são ser youtuber. Eu sou youtuber. Então se você quer ser youtuber, dali. Porque se tu não dali, dá licença. Resolvi colocar Blocks Fruits aqui no YouTube por ordem de visualizações hoje. Então vamos descer lá embaixo pra ver se tem algumas pessoas com zero visual... Eu não acredito. Isso mostra que mesmo com um celular ruim, ele tá indo atrás dos seus sonhos. Indo à luta. Vocês viram quando ele comprou o barco? O barco foi vindo igual o foguete do Elon Musk. Em partes, ó. Aí você aí fica aí se desculpando que não quer gravar vídeo, que não quer começar. O nosso amigo com zero view tá que tá insano, bebê. Tá, ele tá mostrando que ele não tem nenhuma fruta permanente. Ele é nível 357. Tá, ele comprou uma kitsune? Ó, ele comprou uma kitsune perm. Opa, primeiro vídeo. Zero views, zero likes, um inscrito. Tá, se tem um inscrito, vai ter um like. Eu dobrei a quantidade de likes dele. Porque zero mais zero é... Um ao vivo. Caraca. Será que nós vamos encontrar alguém live com zero pessoas assistindo? Meio impossível, né? No mínimo uma mãe ou um tio... Nove... Oito... Seis... Cinco. Cinco, quatro... Caraca, eu não acredito. Tem quatro pessoas assistindo ele. Mano, é um gringo. Eu não consigo nem enviar presente pra ele, que ele não tá atingindo... Pô, bota Blocks Fruits no título, jarangue. Ah, não tem Blocks Fruits, você roubou. Eu que criei errado. Quatro... Ó, caçando Leviatã, quatro pessoas, três pessoas... Uma pessoa. Agora, ó... Fã da Lohana Vasconcelos. É uma fã, hein? Será que dá pra enviar o Superchat? Não dá pra enviar. Vamos dar um oi. Oi, sou seu fã. Ó, tá aparecendo eu ali na live, ó. O canal Clash é real mesmo? Como assim é real mesmo? Sim, sou eu. O canal real é... O Papi Clash. Mano, agora eu tô... Tô começando a estranhar. Caraca, é sério? É eu? Sou eu, sou eu! Tá com uma pessoa assistindo, agora tá com duas. É possível. Ó, ele vai fechar live, eu acho. Caraca, véi. O fã da Lohana Vasconcelos tá conferindo se sou eu mesmo, hein? Ah, não dá pra... Eu vou vendo pelo celular da minha avó. Nossa, vai pegar o celular da avó pra ver se sou eu, véi. Nossa, se eu pudesse enviar... Se já estivesse estendendo os requisitos, eu enviava um cenzão pra ele comprar tudo em Robux. É real, irmão? Ó, ele tá com o celular da avó, tô escutando os barulhinhos dos tecladinhos. Caraca, mas é real mesmo. É real! Tá ligado, hein? É real ou Barça? Eu acho que eu vou colocar... Quer entrar na tripulação? Gostei de ver sua live. Eu não vou verificado. Minha DD, por favor. Quero muito, por favor. Ai, mas é flamenguista ele. Não, eu vi na tela ali o Flamengo. Eu vou entrar... Não, não. Flamenguista aqui, não. Mano, não. É só agora que eu fui ver e que tenho verificado mesmo. Bom, vamos adicionar ele. Qual é seu ID? Ele já sabe até meu ID, véi. Ian Campbel 688. Nossa, meu Deus, como que eu vou lembrar? Como que eu vou lembrar disso? Olha, eu recebi muitos pedidos de amizades. Ian Campbel 688. Cara, ele vai ter que escrever esse nome, mano. Envia seu ID. Não tô conseguindo ler. É assim, ó. Agora ele vai ver que sou eu mesmo, que eu vou adicionar ele. Tá ligado, né? Aceitei seu pedido. Agora ele vai saber que sou eu e o Ian, com a sua live estourada, bombástica, com duas pessoas assistindo. Vai ser membro da tripulação. Agora ele tá lá vendo se eu aceitei o pedido dele. Nem! Vem lascando, é sério? É sério! Nossa! Ian Campbel com live com uma pessoa ao vivo. É o real mesmo. É membro da tripulação oficial agora. Pra incentivar você aí, ó. Nunca desistir do seu sonho. Tamo junto, Ian. Tamo junto, meu amigo. Sucesso na sua carreira de youtuber. Tá tremendo. Respira, respira. Se eu pudesse estar falando com ele, mas eu não posso. Ele tá em live. Amanhã me encontrar na hora do recreio. Oi, Ianzada! Sofia só mandando essas lives assim. Nossa, o Ian tá como, hein? Tamo junto, meu amigo. Sucesso na sua carreira de youtuber. Muito obrigada. Eu vou convidar. Espera aí, vó. Espera aí. A vó dele tá dizendo que ele tá atrasado e ele tá como? Fazendo sucesso. Espera aí, vó. Esqueça tudo, mano. Ele saiu até da tripulação dele, ó. Isso que é marujo. Vou dizer pra ele aqui, ó. Sua vó quer que você encerre a live. Obedece ela. Aí, irmão. Senão vai dar ruim. Já tô dando a calma pra ele, né? Família em primeiro lugar, né? Vamos só falar. Fui. Encerrou a live no fui. Tem talento, hein? Se despediu da galera. Só não se despediu tão bem assim, né? Foi só um simples fui. Mas geração 2000, né? É assim, tudo rápido na geração 2000. Eu quero entrar num brasileiro. Não adianta ter uma pessoa assistindo se não for brasileiro. Ó, é o Fábio. É um brasileiro aqui. Tipo, se você quiser que eu upa a sua conta até o level 700, é 5 reais. Até o... Até o... Nossa, tá ligado. Ele vai até o máximo é 30. Depende do level que você tiver já, diminui no valor. Ele tá cobrando pra upar level? Ô, Fábio. Tu quer quanto pra fazer um filme pra mim, Fábio? Caraca. Deixa eu enviar aqui pra ele aqui, ó. Superchat aqui. Superchat. Vamos enviar aqui. Vamos enviar 100 e falar assim. Você upa pra mim? Meu sonho é ter todas as V4 numa conta nível 1. Nível máximo. Eu tô jogando Free Fire. Eu acho que dropa. Tem laje de Free Fire hoje. Ô, ele joga Free Fire também, hein, Fábio? Tá como, hein? Vamos enviar 100 pra ver. Ai, tá. Vou deixar cartão. Ai, YouTube. Ai, YouTube! Vamos ver se ele tá lendo o chat primeiro. Se for um desumilde, eu nem vou enviar nada. Somente inscritos. Caraca, vamos escrever, né? Mas aí, pra enviar pataco, não precisa ser inscrito, né? Ha, 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 malandrinho. Não, mas eu acho que essa configuração é normal do YouTube. Tá certo. Sou seu fã. Vamos ver se ele conhece o Fabi Clash. Oi, canal Crash. Obrigado por vir na live, hein? Tamo junto. Pulou na live. Me conhece, hein? Ai, da hora, hein, tio? Respondeu. Tamo na live, tropa. Ó, tamo junto. Parece que ele tá me vendo. Eu tô te falando, mano. É nóis, mano. Tá ligado, hein? Agora vamos enviar logo um cenzão no Pix pra ele, né, pô? Ó, é meu fã. Vai 200, então. Não, vamos começar devagar, porque eu quero enviar bastante pra todo mundo, né? Não posso me emocionar, galera. Cenzão, olha. É difícil pra conseguir 100 reais hoje, hein? Eu achei que o coração deu uma batida forte. O coração dele tá como, hein? Fica suir agora. Eu tomei banho e agora tá suado. Obrigado, Luan. O banho tá suado. Tá cheiroso, hein? Vamos. Eu que sou fã do Luan. Eles são fãs. Nada, eu que sou dele. Você cobra quanto pra upar uma conta pra um nível máximo? Com todas V4. Tamo junto. Cenzão pra fortalecer seu corre. Sucesso aí na sua caminhada, irmão. Vamos ver se ele vai destruir. Tem um coração... Ficou bem aqui, ó. O coração dele tá engasgado, hein? Obrigadão, Luan. Pô, ele tá falando obrigado, sendo que eu não enviei nada pra ele. Cara, se eu enviar pra ele, eu acho que ele vai agradecer bastante. Porque ele tá falando obrigado sem eu nem falar nada. 100 no Pix. 100 no Pix pra ele. Vamos ver a reação dele, ó. Cenzão enviados ali, ó. Ô, obrigado. Você cobra quanto para upar a conta pro nível máximo? Como todas V4. Ih, V4 não, não. É muito difícil. Ixi. Tamo junto, Cenzão, para fortalecer seu corre. E fortalecer aí na sua caminhada, irmão. Obrigado, Luan. Obrigadão. Botou até o Pix na tela. Tamo junto, hein? Agora não, mano. Já fiz o 100 no Pix. Eu só upo level, essas coisas. Ah, só upo level. Realmente. O V4 tem que pegar... Tem muita gente pra fazer. Aí eu tenho que combinar com as pessoas, tudo. Aí dá mais trabalho. Ô, mas ele é humilde, galera. Parece que ele não usa script, hein? Sucesso pra ele, galera. Até o level máximo é upo de boa. Até o level máximo ele boa de boa. Que querido, Fábio. Caramba, eu não vou fazer isso aqui. Pra você, meu amigo. Obrigado. Ah, tamo junto. Obrigadão. Coraçãozinho também pra ti, Fábio. Mas, ó, primeiro. Quando eu entrei na live dele, eu pensei que tinha uma mina no cangote dele. Aí depois eu vi assim, não, mas isso aí é um logo de Free Fire. Acho que foi a maior surpresa que eu já recebi na vida, sem conta. O maior pix que ele já... O maior donate que ele já recebeu. Pô, da hora, hein, mano. Sucesso pra ele. Vamos continuar, ó. Vamos dar um tchau pra ele. Tchau, irmão. Vamos sair da live. Obrigado, mano. Deus te abençoe sempre. Abençoe, tá? Eu tô... É muito falando com o Cat, né? Estou escrevendo errado. Tchau, irmão. Vou sair da live grande e da hora. Deus te abençoe sempre. É, um grande abraço que eu cortei. Obrigadão, obrigadão. Obrigadão. Mesmo que você não desse o Super 7, aí pra mim já tava valendo já. Só a sua apareção aí na live. Tamo junto. Que querido, hein, véi? Nossa, dá pra ver quando o cara é verdadeiro. Tá ligado? Se eu adiciono a sua crel. Ele queria que eu adiciono a sua crel dele. Ô, não é crel, hein, Fábio. É crel, ou melhor, crel. Tá ligado? Se o Fábio estiver vendo o meu vídeo, eu acho que vai estar. Eu tenho que corrigir, né, Fábio? Porque se nós ver alguma coisa errada, né? Igual, tipo, aceita é com um C e não com dois S. Né, Cat? Agora começam as transmissões ao vivo com uma pessoa assistindo. E aqui todas. Tem zero pessoas assistindo, galera. É o Teus. É um brasileiro aqui. Ó, achei um aqui. É o Teus. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele lê comentários. Vamos ver se ele é humilde e responde comentários. Somente para inscritos. Vamos se inscrever, então, né? Vamos se inscrever. Envie live pics na live. Ah, aqui diz a mensagem, ó. Seu nome de usuário. Clash War 10, 10, 10, 10. Canal Clash War é top. Se você não dá-lhe, dá-lhe a licença. Oiê! Pap Clash está na live. Com um real a gente já consegue falar. Vamos enviar logo um 10. Fazer o Pix aqui, né? Ó, o Pix foi enviado. Será que vai chegar ali pra ele? Vai ser como? Clash War 1 0 1 0 1 0 1 0 doou 10 reais e falou o canal Clash War é top. Se você não dá-lhe, dá-lhe a licença. Oiê! Pap Clash está na live. Eu duvido. Duvida? Pap Clash está na live. Eu passo a duvidar. Sabe o que é duvido? Ó, ele passou a duvidar, mano. Ó, mano, tá na tartaruga flutuante de novo. Mano, primeiramente, brigadão pela doação, né? Mas eu duvido que seja tu mesmo. Se for, caraca. Mas eu duvido. Duvida, duvido, mano. Do ouvido sai cera. Caraca, mano. Não é que ele tá vivo, velho. Salve, tio. Salve. Vamos enviar 50 e falar. Se mostrar o rosto na live, envio 200. Tô passando mal, Clash tá aqui. Ó, tá passando mal ele. Sucesso na sua caminhada aí, irmão. Grande abraço. Que vá que ele não queira mostrar o rosto. Eu não vou enviar mais nenhum pix. Quem não deixou likezão, não esquece de deixar aquele likezão pra nós bater muito likezão insanamente insano. É youtuber mesmo, já. Já sabe falar igual youtuber. Muito likezão insano aqui nesse vídeo também. Ó, envio 50 pra ele. Será que vai aparecer de novo? Eu vou virar a voz aqui. Salvar um 0101010 doou 50 reais e falou se mostrar o rosto na live. Envio 200. Caraca! Seja na sua caminhada. Ai, irmão. Grande abraço. Caraca, mano. Não, peraí, peraí. Mano, calma aí, calma aí. Calma aí, mas peraí. Tem que ser... Como assim? Calma aí, eu vou... Calma aí, mano. Calma aí. É 200, hein? Caraca, mano. Ali que lado. Será que ele vai mostrar, galera? Deixa eu só ver como é que eu vou fazer isso, mano. Será que ele já mostrou o rosto? Eu abri o canal dele e não vi o rosto. Deixa eu... Deixa eu ali pra mansão, mano. Ó, muito bom, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Galera da live tá doidona dele, hein? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso, mano. Já sei. Mas calma aí. É... É mostrar. Não é fazer a live com a câmera, não, né? Primeiramente, é a câmera do meu celular que eu vou colocar. Demorou. E pelo que eu vi, galera, ele não mostra o rosto, ó. Eu abri o canal dele. Vocês pediram e eu des... Ó. Ele não mostra o rosto. Hoje eu vou te ensinar a rastrear frutos. Olha só. Vamos revelar a verdadeira face de quem está por trás de... É o Deus. Eu já não sumi da live dele. Não vou enviar duzentos. É nada, mano. Devo, não nego, pago quando puder. Ah, meu parceiro. Eu nunca disse que eu era bonito, mano. A rocha. Senão vocês vão se apaixonar. A galera falou. Meninas, pode sair da live, senão vocês vão se apaixonar. Ó, a galera toda querendo ver o rosto dele, hein? Cem pessoas na live, hein? Caraca, hein? Que hype foi esse? Duzentão pra mostrar o rosto. Olha, eu mostro de graça. Ele vai lucrar, hein, galera? Todo mundo junto comigo. Duzentão. 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 Achei, achei. Calma aí, mano. Achei, 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 achei. O chat tá doidão, hein, galera? Espera aí. Agora eu perdi o controle de ligar o LED pra ficar mais claro. Não tem problema. Ele quer ligar a câmera igual no cinema. Ele quer estar num tripé. Ele quer estar tudo top. Tô gostando de ver, hein? Quer dar o melhor dele. Em toda carreira, no mundo, é assim. Se você não der o seu melhor, você não vai conseguir chegar tão longe quanto... Caraca, mano. A live comigo, duzentão. Duzentão. Mano, o pior é que eu acho que tem que colocar deitado, né, mano? Tô escutando só ele plugando as coisas no PC dele. Tum, tum, tum. Tum, tum, tá? Aí, mano. Foi, foi. Quando é que tô falando lá? Deixa eu abrir aqui a câmera dele agora. Ó, o menino tá com, hein, mano? Eu vou perguntar pra ele se essa vai ser a primeira vez que ele tá mostrando o rosto, hein, galera? Gravar áudio. Ó, dá pra mim gravar um áudio? Nossa, eu vou gravar um áudio na próxima, velho. E aí, tá ligado? Se tu não dá-lhe da licença. Tá muito escuro. Pera aí, velho. Deixa eu pegar uma lâmpada ali, mano. Caraca, o bicho tá jogando numa caverna, mano. Já vou até escrever duzentão, porque ele vai mostrar, galera. Duzentos aqui, nós falou, nós vai cumprir. E aí, irmão? Tranquilidade? Se tu não dá-lhe da licença. Essa foi a primeira vez que tu mostrou teu rosto? Ai, papai. Um grande abraço. Sucesso na tua caminhada como youtuber. E é nóis. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Tem que usar os vinte segundos, porque foi caro, hein? Já rolou na visão. Não se assustem. Ele já tá falando pra vocês não se assustarem. Acho que ele nunca mostrou o rosto mesmo. Ó, ele tá rindo dele mesmo, hein? Caraca, velho. Acho que é bom da vida. Se divertir consigo mesmo. Nossa, já apareceu. Tamo junto. Pô, eu tava com a iluminação da hora, pô. Eu tenho que virar a cabeça assim pra ver, mas... A iluminação tá da hora. Mano, tá literalmente na câmera do meu celular. Por isso que tá aparecendo ali embaixo os negócios do celular. Tá literalmente... Pô, da hora, mano. Da hora, mano. Pensei que ele era mais feio, velho. Vamos enviar aqui pra ele. Pagar QR Code. Duzentão como prometido, galera, ó. Aqui nóis paga, entendeu? Nóis paga. Nóis não é caloteiro, não. Vai aparecer ali, ó. Achei que ele era bem mais feio, pô. Ficando falando que é feio, feio, feio. Pensei, pô, vai vir um cara feio, né, mano? Canal Clash. Guardou duzentos reais e falou, e aí? Irmão, tranquilidade se tu não dá licença. Essa foi a primeira vez que tu mostrou teu rosto. Ai, papai. Um grande abraço. Sucesso na tua caminhada como youtuber e é nóis. Tão junto, mano. Valeu. Cara, na moralzinha. É nóis, mano. Já tá muito escuro, tipo. Não tá não, mano. Já não dá pra ver direito. Tá top pra caraca, mano. Obrigadão, Clash. Na moral, você é a lenda, mano. Na moral, você é a lenda. Tão junto, adorei, mano. Tirei print, ô, mano. Tirar print é sacanagem, mano. Tirar print é sacanagem. A galera da live falando que tirou print. Eu já tinha mostrado, mano. Uma vez quando eu vou fazer live de Free Fire, mano. Caraca. Paguei duzento. Toma, toma, galera. Fui escamado. Agora, de live de Blocks Fruit foi a primeira vez. Ah, tá. Blocks Fruit foi a primeira vez que ele mostrou. Tá safe. Obrigadão, Clash. Na moral, mano. Pô, meu... Tem noção, ajudou demais. Coração mesmo. Obrigadão. Fui a lenda, cara. Valeu, mano. Tamo junto. Grande abraço, meu amigo. Galera, eu tô me emocionando, tá? O Pipe Clash está fazendo o quê? Literalmente abrindo a carteira, tá bom? E enviando pra galera que tá começando. E se eu tivesse começando e tivesse recebido uma doação dessa, eu iria ficar extremamente feliz, tá? Espadas, Blocks Fruit. Onde é, gente? O que ele tá fazendo? Agora, a gente já tem todas as informações que precisa. É em um quarto. Mandar um salve pra ele, salve. E pro cachorro não cala a boca. Nossa, coitado do cachorro. Mandei um salve. Será que ele tá lendo comentário? Ele não lê comentários. Qual a chance do Clash War aparecer numa live? Quem é Clash War? Ó, não me conhece. Tá ligado, ó. Não me conhece. Faz uma live com o Luan sem ele saber quem é Luan. Ó, quem é Luan? Nossa, mano. Que da hora, tio. Ele não me conhece. Já é uma coisa boa. Vamos ver se você é amigo dele, hein? Ele faz o vídeo de quê? Quem é Luan? Não sei quem é Luan. Tamo junto, mano. Ele não lê os comentários. Eu leio, gente. É que na hora eu tava comprando o negócio. Não dá pra ler o comentário sempre, né? Eu não sou um robô. Nossa, mano. Que patada que ele me deu, véi. Tá ligado? Eu gostei, eu gostei. Porque não tem como ler todos os comentários. Ele apareceu aí no chat. Não vi, não. É sobre isso. Ainda bem que você não é um robô. Porque os robôs querem dominar o mundo. Ainda bem que você não é um robô. Porque os robôs querem dominar o mundo. A gente já dominou. Vocês só não perceberam. Ele bugou. Ele é um robô. E agora, hein? Entendi. Super Coronel. O Luan tá na live. Cadê ele? Deixa de ser mentiroso. Ó, doisão no Pix pra ele. Ó, tamo junto. Luan Clash War entrou na live. Nossa, vocês são tão bobos. Vocês acreditam em cada coisa, né? Ah, ele disse que não me conhecia. Olha o... Super Chat. Obrigado, canal Clash War, pelo Super Chat. Tamo juntos. Às vezes separados. Mas geralmente juntos. Tamo juntos. Às vezes separados. Da hora, mano. Ele mandou o doizão. Ó, um cara comentou. No meu envio dozentão. No meu envio doizão. Ele jogou em Clash of Clans. É bem legal. Ele entrou mesmo. Olha aí. Ele é o do Super Chat? Eu não sei, gente. Eu juro que eu não sei. Eu não conheço. Tá bom junto. Eu não assisto outros youtubers. Eu só me assisto porque eu sou obrigado a editar meus próprios vídeos. Então se você vê esse vídeo, Fênix, se inscreve no meu canal. Eu editava os meus próprios vídeos no início do canal também. E se você quer ver uma parte 2 do Papi Clash assistindo vídeos, lives, com zero espectadores, comenta a parte 2. E se você é uma pessoa que tem um canal novo, comenta aqui com o seu canal pra você se divulgar através desse vídeo. Sucesso na sua caminhada e um grande abraço. Sucesso na sua caminhada e um grande abraço.